Bom, semana passada, eu acho que foi semana passada ou foi no domingo? Eu acho que foi no domingo, eu falei sobre Witch on the Holy Night, foi, foi domingo agora. Eu falei sobre um jogo chamado Witch on the Holy Night, que é um visual novel da Tape Moon, né, da mesma desenvolvedora do Deskirmé. Ele bateu 200 mil vendas mundialmente e eu falei que era legal, que visual novel é um gênero de nicho, coisa e tal, eles vendem muito pouco, não sei o que. E agora foi anunciado Gens Manage, que vai chegar no ocidente, é um visual novel da Meiges e vai ser publicado pela PQB. A PQB é uma publisher do Reino Unido, né, eles fazem a localização de diversos jogos mais de nicho japoneses. E a Meiges é uma desenvolvedora que, ela é conhecida por fazer jogos de visual novel, se eu não me engano, a série Steins Gate e Chaos Child são da Meiges, eu não tenho certeza, mas eu acho que são. Mas, o Nintendista vai conhecer a Meiges pelos jogos, Famicom Detective Club, né, saíram dois jogos da série, um bundle, né, no caso, em 2020. Eles foram desenvolvidos pela Meiges, Famicom Detective Club, que é o remake de uma IP lá do Nintendinho, né. Então, olha a notícia aqui, a PQB lançará o jogo desenvolvido pela Meiges, que é um otome visual novel de romance chamado Gens Manage. Também conhecido como Hever du Manage, não sei falar isso, provavelmente isso aqui tá em francês, Hever du Manage, pra Nintendo Switch e PC via Steam no ocidente. A data de lançamento ainda não foi anunciada. O jogo foi lançado pela primeira vez no dia 30 de janeiro de 2020, olha só, 4 anos atrás, né, então, é uma localização de um jogo de 4 anos atrás. Foi lançado no dia 30 de janeiro de 2020 no Japão, sob a marca Love e Art, né, que é uma marca, um sub... é uma sub-publisher dentro da Meiges, né. Essas publishers e desenvolvedoras, eles têm várias sub-marcas, a própria Kadokawa, por exemplo, também tem, enfim. E ele ganhou uma versão pra iOS no dia 9 de outubro de 2020, isso tudo no Japão. Agora, 4 anos depois, o jogo finalmente chega ao ocidente. Aqui tem uma descrição sobre o jogo, né, eu não vou ficar lento, porque senão ia demorar muito tempo. Mas, olha só, ele se passa na França, então, com certeza, esse nome que eu não sei falar, que eu não sei pronunciar, que deve ter que fazer biquinho pra falar, com certeza esse é francês. Ele é um romance visual novel otomê, lindamente elaborado, que segue Emma, órfã, em terra e idade, enquanto luta para descobrir as suas memórias esquecidas. Uma bruxa que perdeu seus poderes quando jovem e agora vive uma vida tranquila. E Emma é guiada pelas lembranças que seu pai lhe deixou e se vê arrebatada com a chegada de um parque de diversões inerente na cidade, itinerente na cidade, né. Então, aqui tem toda uma descrição da história, bem grande aqui, pode dar pause pra ler depois. Aqui a gente tem algumas imagens, né, visual novel é basicamente um livro, alguns com minigames, alguns que são apenas leitura mesmo. E geralmente aí você vai fazendo escolhas, alguns tem escolhas pra fazer que influenciam nos finais, né, outros literalmente é um livro em videogame mesmo, né, um livro ilustrado em videogame. Bom, me conta nos comentários se vocês conhecem jogos de visual novel, se vocês gostam desse tipo de jogo, né. Se vocês acham legal que esses jogos venham pro ocidente, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Lembrando que, eu não sei se foi a Pcube que lançou, mas tem uma série de terror visual novel da Experience, que é o Spirit Hunter e tem o NG, né. E tem o Shibito Magiri, que também acho que vai ser lançado no ocidente, que são visual novel, nesse caso, de terror, né. Então, o visual novel, ele tem diversos gêneros dentro, diversos tipos dentro desse estilo de jogo, né. Tem o de romance, que é o caso desse Ganso Manage, que é da notícia que a gente tá falando. Tem de terror, tem de aventura, tem de comédia. Bom, eu acho interessante o Spirit Hunter G. Me conta qual é o seu gênero favorito dentro do visual novel nos comentários.